Palavra da Verdade, com o missionário Ramalho A Pai do Senhor Jesus, temos uma palavra de Deus para você aqui, que fica na carta de Tiago, capítulo 1, versículo 14, que diz assim, mas cada um é tentado quando atraído e engordado pela sua própria concupiscência, pelo seu próprio desejo, diz a palavra aqui, cada um é tentado quando atraído e engordado pela sua própria concupiscência, então você é que vai sendo atraído por você mesmo, você vai se enganando, você vai andando no caminho da morte, no caminho do pecado, porque você está entrando pelos desejos desenfreados, que é a concupiscência, Então, prosseguindo aqui no 15, versículo 15, diz assim, depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado, e o pecado consumado gera a morte, então, irmão, sabemos que o pecado, ele gera a morte, Sabemos que não tem como você fugir da morte, se não for buscando em Jesus, fugindo do erro, fugindo da concupiscência, precisamos lutarmos contra nós mesmos, para que não seja nós mesmos enganado por nós mesmos, Por isso eu digo, muitas vezes, nós nos enganamos, queremos coisas boas para nós, lutamos tanto, corremos atrás das coisas terrenas, e somos atraídos pelo erro, atraídos pelo pecado, atraídos pela morte, por isso, não podemos andar nos nossos desejos, no nosso próprio pensamento, nos nossos próprios caminhos, nas nossas próprias ideias, não, nós precisamos buscar na palavra do Senhor, uma defesa para tudo isso, um fortalecimento, a direção, a visão correta, fugindo do erro, para que, com certeza, habite em nós a vida, e não a morte, fique com essa palavra, que Deus abençoe a sua vida, Santo Deus, Senhor da Glória, Pai Santo e Maravilhoso, Deus, obrigado por tudo, Deus, eu intercedo, Senhor, por cada um desses que nos assistem neste momento, Deus, abençoe a vida de cada um, Pai, repreende o mal, aquilo que tem levado eles ao engano, meu Deus, aquele demônio que tem se levantado contra essa pessoa, enganado ele, fazendo com que, meu Deus, ele se aproxime da morte, Pai, repreende esse demônio, meu Deus do céu, eu uso a autoridade que o Senhor nos deu, e digo a esse demônio, solta a vida dessa pessoa, para nunca mais voltar, que essa pessoa possa te enxergar, Senhor, Pai, entra no seu coração, meu Deus, e que eles possam ver a vida, ver a salvação que está em ti, Santo Deus, muito obrigado, meu Senhor, e amém. Palavra da Verdade, com o missionário Ramalho.